Introdução Leitura automática e o espiritismo à internet e a maior liberdade na divulgação da doutrina espírita. É um fato que muitos presidentes de emissoras de rádio ou televisão impõem sérias restrições à divulgação do espiritismo na empresa que dirigem, apesar da grande audiência dos programas genuinamente espíritas, temem perder o investimento e a audiência de muitos adeptos das religiões e fecham o espaço midiático aos espíritas. O progresso das novas tecnologias de informação oferecem um novo meio para a divulgação da doutrina espírita, à internet, apesar de insatisfação de pessoas que tentam impor à humanidade o nada como uma solução consoladora e progressista. Uma prova mais de que quando um princípio é verdadeiro todo o esforço em ocultar uma lei natural é inútil, e que cedo ou tarde aquilo que tanto foi combatido acaba derrubando por terra os preconceitos e os interesses mesquinhos. Por que a leitura automática de obras espíritas? Aqui apresentamos a leitura automática de uma obra espírita com o intuito de contribuir para o esclarecimento e a pesquisa daqueles que desejam pesquisar sobre as três perguntas mais importantes para o homem. 1 – De onde eu vim? 2 – O que sou? 3 – O que serei após o fenômeno morte? Esta leitura automática tem como intuito também servir de material de pesquisa para aqueles que, espiando e provando, sentem a cada momento a visão no mundo material diminuir, mas através do espiritismo se esclarecerão que o estado atual é passageiro e terão fim cedo ou mais tarde de acordo com a forma que vivem a vida, que não se acaba. A leitura automática, suas qualidades e deficiências. A leitura automática permite escutar longos textos, contribuindo para a compreensão do conteúdo ou uma formatação especial do texto para se adequar às características da informática, mesmo assim os programas de computador têm limites que não permitem a pronúncia adequada de certas palavras, além de aportuguesar palavras estrangeiras que permanecem com a pronúncia estrangeira já consagrada no cotidiano do brasileiro. Neste trabalho esta dificuldade pode ser superada adquirindo o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, baixando no site deste Instituto, www.icmeb.com, e até mesmo contando com a ajuda de pessoas esclarecidas que com o intuito de esclarecer, podem ajudar no entendimento do verdadeiro sentido da obra, além do uso constante de leituras deste tipo dar condição de deduzir os termos que as limitações da tecnologia atual não podem superar. Os membros do Icmeb desejam a todos um bom aproveitamento da obra que lhes é oferecida. Membros do Icmeb O por vir e o nada um Vivemos, pensamos e operamos eis o que é positivo. E que morremos, não é menos certo. Mas, deixando a Terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal alternativa? Para sempre ou para nunca mais, ou tudo ou nada, viveremos eternamente, ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese, essa, que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada, dizei-lhe sobretudo, que será mais feliz do que porventura o tenha sido, e o seu coração rejubilará. Mas, de que serviriam essas aspirações de felicidade, se o leve sopro pudesse dissipalas? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido. De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço no sofriamento das paixões, de fadiga para nos ilustrarmos, de devotamento à causa do progresso, desde que de tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez, de nada nos serviria tudo isso. Se assim fora, a sorte do homem seria cem vezes pior que a do bruto, porque este vive inteiramente do presente na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Diz-nos uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. 2 – Pela crença em o nada, o homem concentra todos os seus pensamentos, forçosamente, na vida presente. Logicamente não se explicaria a preocupação de um futuro que se não espera. Esta preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo, é, pois, o mais poderoso estimulo ao egoísmo, e o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão, gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba, gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo existiremos ainda consequente a esta outra conclusão, aliás mais grave para a sociedade. Gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si, a felicidade neste mundo é do mais astuto. E se o respeito humano contém alguns seres, que freio haverá para os que nada temem? Acreditam estes últimos que as leis humanas não atingem senão os ineptos e assim pregam todo o seu engenho no melhor meio de a elas se esquivarem. Se há doutrina insensata e antissocial, é, seguramente, o niilismo que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade, em que se fundam as relações sociais. 3 – Suponhamos que, por uma circunstância qualquer, todo um povo adquire certeza de que em oito dias, num mês, ou num ano será aniquilado, que nenhum só indivíduo lhe sobreviverá, como de sua existência não sobreviverá nenhum só traço. 4 – Que fará esse povo condenado, aguardando o extermínio? 5 – Trabalhará pela causa do seu progresso, da sua instrução? 6 – Entregar-se-á ao trabalho para viver? 7 – Respeitará os direitos? 10 – Dez os bens, a vida do seu semelhante? 8 – Submeter-se-á a qualquer lei ou autoridade por mais legítima que seja, mesmo a paterna? 9 – Haverá para ele, nessa emergência, qualquer dever? 11 – Certo que não. Pois bem. O que se não dá coletivamente, a doutrina do niilismo realiza todos os dias isoladamente, individualmente. E se as consequências não são desastrosas tanto quanto poderiam ser, é, em primeiro lugar, porque na maioria dos incrédulos há mais jactância que verdadeira incredulidade, mais dúvida que convicção possuindo eles mais medo do nada do que pretendem aparentar o qualificativo de espíritos fortes lisonjeia-lhes a vaidade e o amor próprio, em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos se contam por ínfima minoria, e sentem a seu pesar os ascendentes da opinião contrária, mantidos por uma força material. 11 – Torne-se, não obstante, absoluta a incredulidade da maioria, e a sociedade entrará em dissolução. Eis ao que tende à propagação da doutrina niilista. Nota de Rodapé N. 1 – Um moço de 18 anos, afetado de uma enfermidade do coração, foi declarado incurável. A ciência havia dito, pode morrer dentro de oito dias ou de dois anos, mas não irá além. Sabendo, o moço para logo abandonou os estudos e entregou-se excessos de todo gênero. Quando se lhe ponderava o perigo de uma vida desregrada, respondia, que me importa, se não tenho mais de dois anos de vida. De que me serviria fatigar o espírito? Gozo pouco o que me resta e quero divertir-me até ao fim. Eis a consequência lógica do niilismo. 12 – Se este moço fora espírita, teria dito, a morte só destruirá o corpo, que deixarei como fato usado, mas o meu espírito viverá. Serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim nesta vida, do que nela puder adquirir em qualidades morais e intelectuais nada perderei, porque será outro tanto de ganho para o meu adiantamento, toda a imperfeição de que me livrar será um passo a mais para a felicidade. A minha felicidade ou infelicidade depende da utilidade ou inutilidade da presente existência. É portanto de meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta, e evitar tudo, que possa diminuir-me as forças. Qual destas doutrinas é preferível? FIM DA NOTA DE RODAPÉ N. 1. 13 – Fossem, porém, quais fossem as suas consequências, uma vez que se impusesse como verdadeira, seria preciso aceitá-la, e nem sistemas contrários, nem a ideia dos males resultantes poderiam obstar-lhe a existência. Forçoso é dizer que, a despeito dos melhores esforços da religião, o septicismo, a dúvida, a indiferença ganham terreno dia a dia. Mas, se a religião se mostra impotente para assustar a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa na luta. Se por outro lado a religião se condenasse à imobilidade, estaria, em dado tempo, dissolvida. O que lhe falta neste século de positivismo, em que se procura compreender antes de crer, é, sem dúvida, a sanção de suas doutrinas por fatos positivos, assim como a concordância das mesmas com os dados positivos da ciência. Dizendo ela ser branco o que os fatos dizem ser negro, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. 14 – 4 – É nestas circunstâncias que o Espiritismo vem opor um de que há difusão da incredulidade, não somente, pelo raciocínio, não somente pela perspectiva dos perigos que ela carreta, mas pelos fatos materiais, tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura. Todos somos livres na escolha das nossas crenças, podemos crer em alguma coisa ou em nada crer, mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, da juventude principalmente, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber e no ascendente da sua posição, semeiam na sociedade germens de perturbação e dissolução, incorrendo em grande responsabilidade. 5 – Há uma doutrina que se defende da pecha de materialista porque admite a existência de um princípio. 15 – Inteligente fora da matéria, é a da absorção no todo universal. Segundo esta doutrina, cada indivíduo o assimila ao nascer uma parcela desse princípio, que constitui sua alma, e dá-lhe vida, inteligência e sentimento. Pela morte, esta alma volta ao foco comum e perde-se no infinito, com a gota d'água no oceano. Incontestavelmente esta doutrina é um passo adiantado sobre o puro materialismo, visto como admite alguma coisa, quando este nada admite. As consequências, porém, são exatamente as mesmas. Ser o homem imerso em um nada ou no reservatório comum, é para ele a mesma coisa, aniquilado ou perdendo a sua individualidade, é como se não existisse, as relações sociais nem por isso deixam de romper-se, e para sempre. O que lhe é essencial é a conservação do seu eu, sem este. 16 – Que lhe importa ou não subsistir? O futuro afigura-se-lhe sempre nulo, e a vida presente é a única coisa que o interessa e preocupa. Sob o ponto de vista das consequências morais, esta doutrina é, pois, tão insensata, tão desesperadora, tão subversiva como o materialismo propriamente dito 6. Pode-se, além disso, fazer esta objeção, todas as gotas d'água tomadas ao oceano se assemelham e possuem idênticas propriedades como a partes de um mesmo todo, porque, pois, as almas tomadas ao grande oceano da inteligência universal tão pouco se assemelham. Por que o gênio e a estupidez, as mais sublimes virtudes e os vícios mais ignóbeis? Por que a bondade, a doçura, a mansoitude ao lado da maldade, da crueldade, da barbaria? Como podem ser tão diferentes entre-se as 17 partes de um mesmo todo homogêneo? Dir-se-á que é a educação que a modifica. Neste caso de onde vêm as qualidades inatas, as inteligências precoces, os bons e maus instintos independentes de toda a educação e tantas vezes em desarmonia com o meio no qual se desenvolvem. Não resta dúvida de que a educação modifica as qualidades intelectuais e morais da alma, mas aqui ocorre uma outra dificuldade, quem dá a esta educação para fazê-la progredir? Outras almas que por sua origem comum não devem ser mais adiantadas. Além disso, reentrando a alma no todo universal de onde saiu, e havendo progredido durante a vida, leva-lhe um elemento mais perfeito. Daí-se infere que esse todo se encontraria, pela continuação, profundamente modificado e melhorado. Assim, como se explica saírem incessantemente desse todo almas ignorantes e perversas, 7. Nesta doutrina, a fonte universal de inteligência que abastece as almas humanas é independente da divindade, não é precisamente o panteísmo. O panteísmo propriamente dito considera o princípio universal de vida e de inteligência como constituindo a divindade. Deus é concomitantemente espírito e matéria, todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas e os elementos constitutivos, Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas, cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é Deus ele próprio, nenhum ser superior e independente rege o conjunto, o universo é uma imensa república sem chefe, ou antes, onde cada qual é chefe com poder absoluto. 8. A este sistema podem opor-se inumeráveis objeções, das quais são estas as principais, não se podendo conceber divindade sem infinita perfeição, pergunta-se como um todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas, tendo necessidade de progredir. Devendo cada parte ser submetida à lei do progresso, força é convir que o próprio Deus deve progredir, e se ele progride constantemente, deveria ter sido, na origem dos tempos, muito imperfeito. E como pode um ser imperfeito, formado de ideias tão divergentes, conceber leis tão harmônicas, tão admiráveis de unidade, de sabedoria e previdência e quais as que regem o universo? Se todas as almas são porções da divindade, todos concorreram para as leis da natureza, como sucede, pois, que elas murmurem sem cessar contra essas leis que são obra sua. Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira senão com a cláusula de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrange, se um sofato litro ou xeron desmentido, é que não contém a verdade absoluta. 9 – Sob o ponto de vista moral, as consequências são igualmente lógicas. Em primeiro lugar é para as almas, tal como no sistema precedente, a absorção num todo e a perda da individualidade. Dado que se admita, consoante a opinião de alguns panteístas, que as almas conservem essa individualidade, Deus deixaria de ter vontade única para ser um composto de milhares de vontades divergentes. Além disso, sendo cada alma parte integrante da divindade, deixa de ser dominada por um poder superior, não incorre em responsabilidade por seus atos bons ou maus, soberana, não tendo interesse em alguma prática do bem, ela pode praticar o mal impunemente. 10 – De mais, estes sistemas não satisfazem nem a razão nem a aspiração humanas, deles decorrem dificuldades insuperáveis, pois são impotentes para resolver todas as questões de fato que suscitam. O homem tem, pois, três alternativas, o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. É para esta última crença que a lógica nos impele irresistivelmente, crença que tem formado a base de todas as religiões desde que o mundo existe. E se a lógica nos conduz à individualidade da alma? Também nos aponta esta outra consequência, a sorte de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem, como a do homem perverso, estivesse no nível da do sábio, do homem de bem. Segundo os princípios de justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos, mas para haver essa responsabilidade, preciso é que elas sejam livres na escolha do bem e do mal, sem o livre arbítrio à fatalidade, e com a fatalidade não coexistiria a responsabilidade. 11 – Todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade ou infelicidade da alma após a morte. Ou, por outra, as penas e gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno encontrada em toda parte. 12 – No que elas diferem essencialmente, é quanto à natureza dessas penas e gozos, principalmente sobre as condições determinantes de umas e de outras. Daí os pontos de fé contraditórios dando origem a cultos diferentes, e os deveres impostos por estes, consecutivamente, para honrar a Deus e alcançar por esse meio o céu, evitando o inferno. 12 – Todas as religiões houveram de serem sua origem relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens, estes, assás materializados para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais. Fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Por muito tempo essas fórmulas lhes satisfizeram a razão, porém, mais tarde, porque se fizesse a luz em seu espírito, sentindo o vácuo dessas fórmulas, uma vez que a religião não o preenchia, abandonaram-na e tornaram-se filósofos. 13 – Se a religião, apropriada em começo aos conhecimentos limitados do homem, tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na própria natureza do homem a necessidade de crer, e ele crerá desde que se lhe dê o pábulo espiritual de harmonia com as suas necessidades intelectuais. 14 – O homem quer saber de onde vé-lhe para onde vai, mostrando-se-lhe um fim que não corresponde às suas aspirações nem à ideia que ele faz de Deus, tampouco aos dados positivos que lhe fornece a ciência, impondo-se-lhe, ademais, para atingir o seu desiderato, condições cuja utilidade sua razão contesta, ele tudo rejeita, o materialismo e o panteísmo parecem-lhe mais racionais, porque com eles ao menos se raciocina e se discute, falsamente embora. E há razão, porque antes raciocinar em falso do que não raciocinar absolutamente. Apresente-se-lhe, porém, um futuro condicionalmente lógico, digno em tudo da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, e ele repudiará o materialismo e o panteísmo, cujo vácuo sente em seu foro intimo, e que aceitará a falta de melhor crença. O Espiritismo dá a coisa melhor, eis porque é acolhido pressurosamente por todos os atormentados da dúvida, os que não encontram nem nas crenças nem nas filosofias vulgares o que procuram. O Espiritismo tem por si a lógica do raciocínio e sanção dos fatos, e é por isso que inutilmente o tem combatido. 14 – Instintivamente tem o homem a crença no futuro, mas não possuindo até agora nenhuma base certa para defini-lo, a sua imaginação fantasiou os sistemas que originaram a diversidade de crenças. A doutrina espírita sobre o futuro não sendo uma obra de imaginação mais ou menos arquitetada engenhosamente, porém o resultado da observação de fatos materiais que se desdobram hoje à nossa vista congressará, como já está acontecendo, as opiniões divergentes ou flutuantes e trará gradualmente, pela força das coisas, a unidade de crença sobre esse ponto, não já baseada em simples hipótese, mas na certeza. A unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa em primeiro lugar e, mais tarde, para a completa fusão. Fonte de pesquisa – Allan Kardec O Céu e o Inferno Rio de Janeiro – Febe, Parti e Ip, Capitão e o Porvir e o Nada O Céu e o Vagina O Céu e o Sexo O Céu e o Vagina O Céu e o Conté O Céu 발 O Céu protests